Às vezes se eu me descaio, se eu não me vigio em um instante Me transporto pra perto de você E que não posso ficar tão chota E vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Quando você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo as suas dores no seu olho tão de perto Me balanço devagar Como quando você me embala O ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Com uma frequência que só a gente sabe E eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu acho que eu gosto mesmo de você Eu acho que eu gosto mesmo de você Eu acho que eu gosto mesmo de você Põe nessa sua cara de sonho Eu te invito e da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de rir Quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu manual de instruções Porque você decifra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto E porque quando você me abraça O mundo gira devagar E o tempo é só meu E ninguém registra a cena De repente vira um filme Todo em câmera lenta Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Amém